Tá da hora a imagem Mostra o que é novo aí pros caras ver Meu irmãozinho gosta de vir aqui, mano, lolinho Só que não deu pra trazer ele, vim de quebrada Vamos! Ó o nego dedo toque Nossa, tirou onda, hein? Você viu, menor? Tirou onda, velho Ó, vou falar pra você, mano Se tem alguma coisa que o nego dedo só fazer, dá grau, velho Pode pá, mano Ei, nego dedo, aqui é um tapete, fi Que é fácil pra você Ó Caraca, mano Se não ia não estourar, é inveja, mano Mostrar a sua aqui pros caras verem também, ó Aí, galerinha, eu falei que eu quero colocar a mesma catraca da dele aqui, ó Aí fica top, é Gil, mano Ó o nego dedo, velho Dormiu, fi Toma O menor não dá grau não, menor? Vai, nego dedo, tá pouco o vídeo ainda Tá um minuto só Famoso nego dedo Senão o vídeo vai ficar muito curto Ele é carnado, ele vai lá e entrai lá Vamos, na pracinha Ralou o pedal, fi, toma Toma que eu não sou seu pai Será que ele bateu o saco? Ah, não Não, é só a pecinha, mostra a pecinha aí, menor, pra eles verem aí, ó Só a pecinha, quebrou, pô Pro parafuso, cara, ó Essa pecinha aqui, galera, se tiver frouxo, mano O bagulho não aperta mesmo, ó Ó o parafuso do nego dedo, ó, já tá meio zoado Caraca Agora já era aqui Vamos lá na sua casa então, pegar o seu pai O cara vai roubar o Dorlandinho Olha o banquinho do nego dedo, chave, hein, D Acho que eu ainda vou mandar grau sem banco Nossa Ah, duvido, mano Sem banco é osso, mano A grau do menor aí também, ó Laranjinha Top, hein, mano Esse bodinho da Gilza é maneiro Sem banco? Ralou? Caraca, mano Isso aí é radical, hein Pode pesquisar aí, pra você ver Caio, ele vê na TV O nego dedo tá famoso também, mano Mas também, velho Com essa bike aqui, não tem nem como Só o nego dedo tem Caraca, mano, ó Se parar pra pensar, ó Se aqui fosse verde, seria muito louco também Mas o azulzinho destaca ali, hein, mano Nossa, esse bagulho é bem pensado, né Olha o do menor ali também, ó Coisa linda, mano Então, galera Falei pro nego dedo aqui, ó Se ele pegar essa pecinha aqui, ó E colocar um parafuso E aperta, já era, mano Se o banco ficar tremendo Eu acho que tá espanado aqui por dentro, velho Não é não O seu parafuso, ele tá pequeno Ele não tá chegando lá na rosca Entendeu? Aí ele fica soltando É mó ruim andar com o banco solto, né Quando nós dava grau, mano Nós deixávamos o banco assim, ó Pra ele mostrar pra você Os caras deixavam o banco assim, ó Tá ligado? Você não pode deixar assim, cara Aí os caras vai achar que você, entendeu? Os caras deixavam assim, ó Mas se é bom pra dar grau, agora pra andar normal É mó ruim Isso fica caindo no banco Essas ideias mesmo, mano